Então, pra mim, iria ser a morte. Em Varginha, no sul do estado, um ladrão aproveitou o despuido de um motorista e furtou alguns cartões de crédito dentro do carro. Mas ele se deu mal logo depois, ao tentar fazer pequenos furtos em um supermercado. Veja que dois homens passam pelo carro. Eles estão conversando tranquilamente. Pouco tempo depois, um deles volta e percebe algo que chama a atenção dentro do veículo. Sem medo e sem se preocupar, ele pega algum objeto dentro do carro. Em seguida, vai embora. O carro estava estacionado na porta de um restaurante. O crime aconteceu na parte da manhã em Varginha. Segundo o proprietário do veículo, o homem pegou um porta-cartões. Na parte da tarde, o suspeito de 29 anos resolveu agir novamente. Ele foi até um supermercado, pegou mercadorias e escondeu dentro das calças. Toda a ação foi flagrada por um segurança que trabalha no estabelecimento. Ele assonou a polícia e o suspeito foi abordado do lado de fora do supermercado, já na calçada. Com ele, a polícia encontrou seis cartões de bancos variados. Ele disse que tinha encontrado os cartões na rua, mas, segundo a polícia, os cartões eram da vítima que tinha sido furtada na parte da manhã, como mostram as imagens. O homem acabou sendo preso. Ainda bem, né? E você também pode...